Olá, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos tirar os filhotinhos de H-Porn do ninho. Vamos lá? Vou pegar o ninho aqui desse H-Porn. Eles estão com quatro filhotinhos. Dos quatro eu vou tirar só dois e dois vão ficar aqui dentro por enquanto. Vou retirar o ninho aqui. Olha o tamanho! Nós vamos tirar esse bebezão. Larga sua irmã, ou seu irmão, não sei ainda o que que é. Olha o tamanho dessa criança. Esse aqui, gente, vai ser um opalino violeta. Um opalino violeta. E esse aqui é um filhote de fogo. Como que eu sei que é um filhote de fogo? Eu vou tentar filmar aqui o olhinho dele. Olha ali, vocês podem ver, ó. Fica quietinho, amor. Vocês conseguem ver aí o olho dele? É bem cereja, ó. É bem cerejinha mesmo. E mais esse filhotinho aqui, ó. Larga meu dedinho, amor. Larga o dedinho, amor. Esse aqui é um turquesinho. Esse aqui é um turquesinho. Um rosei colis. E esse aqui é um personata cobalto. E aquele ali é um futuro turquesinho. Esses aqui, gente, ainda estão novinhos pra tirar, nem estourar as peninhas ainda, tá? A idade certa pra tirar um agaporn do ninho. Vocês podem ver, ainda tá com canhãozinho. Pra tirar o agaporn do ninho, tem que tá pelo menos saindo as peninhas, ó. Como vocês podem ver nesses aqui. Certo, ó. Vocês podem ver. Tá tudo com as peninhas saindo, ó. O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Esses filhotes aqui estão com mais ou menos uns 28 dias. Eu não sei ao certo, mas é mais ou menos isso, tá? E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Até a próxima. E aí